Um médico ginecologista foi preso, suspeito de estupro em Janaúba, no norte de Minas. A vítima é uma paciente de 40 anos que realizava uma consulta em um posto de saúde da cidade. Segundo o delegado Bruno Fernandes Barbosa, a vítima denunciou o caso ontem à tarde, assim que o crime aconteceu. A mulher relatou que o médico Abdias Versiani de Aguiar, de 67 anos, teria trancado a porta da sala assim que ela entrou para consultar. Após ela retirar a roupa para o exame, o médico teria acariciado os órgãos genitais dela e a obrigou a fazer sexo oral dele. Assim que saiu da consulta, a vítima procurou a delegacia e fez a denúncia. O delegado informou também que a vítima estava bastante assustada e fragilizada. Abdias Versiani foi preso em flagrante quando já estava no consultório particular dele. O delegado agora investiga se o médico fez outras vítimas. Abdias foi encaminhado para o presídio de Janaúba. A prefeitura da cidade informou que não irá se manifestar sobre o caso.